Fala aí comigo galera, como é que cês tão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo, seja bem-vindo a mais um Ralé News. E parece que apareceu um jogo de surpresa na Xbox Live Gold. Senhoras e senhores, queria antes agradecer a todo mundo que tá me seguindo no Instagram, e se você quiser aparecer no Ralé News da noite, vamos combinar o seguinte. Todo mundo que me seguir durante o dia, aliás, eu vou tentar, tá? Vou tentar. Prometo que eu vou tentar colocar todo mundo que me seguir no Instagram durante o dia. Instagram, blog e ralé. Na parte da noite eu vou mostrar e mandar um salve pra galera que me seguiu durante o dia, tá? Então ó, assim que acabar o vídeo, vai no Instagram, blog e ralé, e no Ralé News da noite, no último Ralé News, eu mando um salve pra vocês, combinado? Senhoras e senhores, parece que chegou aí um jogo bem interessante, que na época era do Xbox 360 para o Xbox Live Gold. Esse jogo chegou de surpresa pra todo mundo, e é o que a gente vai descobrir agora. Agora, antes, clica no joinha, se inscreve no canal, e não custa nada se ativar o sininho aí de notificação. Bora lá. Os jogos que estão comandando na live aí, ó, na Live Gold desse mês, são o Little Nightmares, que já tá disponível pra download até o dia 31 de janeiro, também o Bleed 2 e o The King of Fighters 13, títulos que não estarão mais disponíveis nas próximas 24 horas, então é importante você correr pra baixar. Por isso, foi recomendado aí que você se apresse se tiver interesse em obtê-los. No entanto, pra surpresa de todos, apareceu um jogo não anunciado disponível com o Games with Gold, o jogo Frontlines Fuel of War, pra Xbox 360. O Frontlines é um FPS desenvolvido pela Chaos Studios, e originalmente lançado pra Xbox 360, no já distante 2010, cara, já tem 11 anos isso, que nos coloca em um conflito devido à crescente escassez de energia entre duas facções poderosas, a Head Star Alliance, liderada pela Rússia e China, e a Coalizão Ocidental, liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Tipo Segunda Guerra Mundial, né? O Frontlines Fuel of War é um jogo de combate em primeira pessoa, um FPS, com tema militar, apresentando veículos e infantaria, a recém-formada Head Star Alliance, liderada pela Rússia e China. Inclusive, na matéria que tá falando, que eu vou colocar no link da descrição aqui, caso você queira dar uma olhada lá, tá falando que não se sabe se é um bug ou se realmente veio pra ficar, então a questão é, corre pra baixar antes que possa ser um bug e eles retirem do lugar, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta aí, você quer ganhar o meu Xbox One X? Cara, simples, é só doar a partir de R$10, assim que a gente bater a meta, você já tá concorrendo. Pra você doar, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo, te explicando direitinho como você faz pra participar, tá? Inclusive, a cada R$10, você ganha um número, R$20, dois números, R$30 e é assim que vai. E caso você queira participar do sorteio do mês e ganhar R$150, mais uma mochila oficial Xbox, é só me seguir lá na Twitch e se tornar um sub lá do canal, ok? Tamo junto e misturado, aquele abraço e Deus abençoe vocês. Tudo nosso!